Emocionando todo o Brasil, ele que me contou, né, tá tudo certo agora, que está sendo vítima de uma trama, né, organizada por alguns maldosos. Tigrão, boa noite. Boa noite, Tiguinho. Boa noite, Brasil. É o Tigrão que chegou no Guão de Coruja. É muita paz e amor. Tigrão, é, você está sendo vítima de uma trama, estão atribuindo a você uma gravação de um áudio que você afirma que é uma armação de Bob Tripé, Rodrigo de Belfort Rocha. É, tudo invejosos. Esse ouvinte aí que mandou esse áudio foi um dia que ele mesmo, esse imbecil, pegou, ficou querendo saber demais da minha vida. Eu peguei e falei pra ele propositalmente isso no áudio porque eu sabia que ele ia mandar pra você com inveja, querendo estragar aí os nossos planos aí de continuar animando essa madrugada aí com os ouvintes no Bando de Coruja. É, Bob Tripé, Rodrigo de Belfort Rocha, meu filho, Mário de Sorocaba, tudo essa quadrilha aí, né? Isso daí é uma quadrilha de pessoas que... Invejosos, não, Tigrão? São pessoas assim que, tipo, nunca tiveram sorte na vida e hoje aí estão todos frustrados, estão usando droga e ficam aí querendo destruir aí quem tem talento. Tá certo, olha, inclusive, olha o Tigrão, bota o dedo na ferida, inclusive usando drogas. Ah, bom, vamos aqui, né, o pessoal mandando mensagem já. Eu sei que o Brasil inteiro tá torcendo pra que a gente continue animando esse Bando de Coruja. E, gente, eu sempre tenho, não tenho gratidão maior do que receber o carinho de vocês. E, é claro, se tiver uma futura contratação é o dia que eu estiver com o meu DRT na mão. Por isso que eu estou estudando muito. Olha, Tigrão, você, de repente, vem e dá um banho de humildade em cima de todos os seus opositores, né? Todos aqueles que querem acabar com a sua carreira. Deixa eu colocar uma ordem aqui. Eu não acredito, Diguinho, que você vai acreditar na lorota desse Tigrão. Poxa, Tigrão, eu era sua fã número um. E agora você vem inventando essa historinha de que falou isso porque sabia que o pobre tripé ia mandar pro Diguinho. Isso é uma mentira. Você tá querendo enrolar ele. Isso é mentiroso. Com certeza não. Olha, o John Galt diz aqui, caramba, que reviravolta. Sabia que o Tigrão não era o culpado. Estamos proibidos de mexer no celular, viu? O Carlos Corintiano, na empresa dele. Arinho manda o Tigrão pro inferno, né? O Rodrigo, mágico de orça, aqui com a gente. Tem muitas mensagens chegando aqui, né? Tigrão abalou o Brasil, fez a acusação e sai limpo dessa história. Olha, que coisa maravilhosa. Tigrão, você é a expressão máxima de Itacoaquecetuba. Sim, graças a Deus. Diguinho, tem um vídeo meu que tá rodando já no Facebook. Ontem eu com o grupo Inova Samba, no espaço Morena Rosa, eu cantei no camarim com ele. Já tá no Facebook. Olha, já tá no Facebook. Qual que é o nome do grupo, Tigrão? Inova Samba. Quero mandar um abraço pra esse grupo aí que me tratou na maior humildade. E deixaram eu fazer esse vídeo aí, cantando o sucesso deles. Tigrão, eu não queria perguntar, mas como é que é ser uma referência de uma cidade? Uma cidade com tantas dificuldades, né? Tanto econômica, social. E você consegue levar alegria e impulsionar, né? Você consegue catapultar a cidade pra um céu estrelado. Como que é isso? Ah, pra mim é um fruto, assim, né? De muito trabalho, muita perseverança, muita fé em Deus, primeiramente. E ter muito respeito, assim, pelas pessoas que na humildade curtem aí, né? O meu trabalho, né? Que é um trabalho que não pode parar nunca. Legal, olha, Tigrão, que maravilha. Vamos ouvir um áudio aqui. Tchinguinho! Tchinguinho emocionado, Tchinguinho. Eu estou fazendo o Tchinguão, Tchinguinho. É verdade demais, Tchinguinho. O povo tem inveja. Bob Trimpen, seu filho, Rodrigo. E bem, volta o rosto invejoso. Queria o seu Tchinguão. Eu vou punir com a lei. Isso. A lei vai cair em cima deles. Isso mesmo. Inveja os invejos, o pior sentimento, Tchinguinho. Vão tomar banho. Que fedor. Que inveja. Emoção no banho de coruja, Tchinguinho. Advogado Paloma. Olha aí, o Advogado Paloma. Sim, eu tive que acionar o Advogado Paloma. Porque ele não ia deixar barato, né? O Advogado Paloma, com certeza, ia ter que entrar nessa causa também. Bom, olha, que bom, né? Que ele está te ajudando. Vamos ouvir aqui. Tchinguinho, Bob Trimpen, tudo bem? O que é que você é imundista que está falando de mim? Eu nunca te autorizei, ô raça de víbora, você colocar meu nome na sua boca. Essa sua boca imunda aí, que não sabe fazer nada, não sabe cantar, não sabe fazer nada, nada, nada. Tá? Eu nunca, nunca, eu falei de você. Eu só quero que você seja expulso, tá? Desse programa. Eu quero que você desapareça. Tá bom? O filho dele é teu aceito de volta, o Gabriel. Mas você não é imundista. Você não quer ouvir nem pintado de ouro. Eu não quero ouvir sua voz. Eu não quero ouvir suas músicas horrorosas. Tá? Eu não quero ouvir nada, assim. Eu quero esquecer que eu conheci um cara de Itaquá. Tá? Sua imundista. Olha, ele tem a inveja na voz, né, Tigrão? Tem, Diguinho, e mal ele sabe, né, que o advogado Paloma já tá preparando aí a apelada do futuro. Você vai ter a sua, viu? Você vai responder com a lei. Vamos lá. Fala, Diguinho, que o Rodrigo de Belfort roxo. Cara, eu vou desconsiderar essa palhaçada aí que tá acontecendo com o Tigrão aí. Deve ter rolado grana muito alta aí nessa parada aí pra você voltar atrás e vir com essa mentirada toda aí, esse blá, blá, blá. E esse advogado Paloma aí, meu irmão, fala pra ele não cheirar a cola antes de mandar o áudio. Esse pilantra aí, rapaz. Esse vagabundo. Fica falando que tá do lado da lei, mas isso aí tem um cara de inquérito, meu irmão. Puxar a capivara desse animal aí, ele tá cagado de cima e embaixo. Vou dar um giro, rastrear esse animal, descer o cacete nesse irresponsável aí. Bom, é a inveja, né? É, Diguinho ganhou uma nova ouvinte, ela acabou de mandar uma mensagem, que é a Brenda. Olha, que maravilha. Ela tá na sintonia e pediu pra você mandar um beijo pra ela. Vamos lá, um beijo, Brenda, vamos lá. É o seguinte, Diguinho. Quem bolir com o meu amigo Trigão vai se envolver comigo também. Obrigado. E eu vou pegar um por um. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Mais um aqui. Ah, se lascar seus dois miseráveis. Você e esse tigrão pediriam duas porcaria também. Você não tinha acabado de falar que nunca mais ia colocar essa merda pra ligar no programa aí? Deixar ele falar no programa? Você também tá de brincadeira, Diguinho. Esse cara não presta e você fica apoiando esse vagabundo aí, desse bicho. Esse merda que não é cantor bosta nenhum. O locutor já encerrou a carreira antes de começar. E cantor também vai no mesmo caminho. Seu merda. Diguinho. Oi, Tigrão. O Hernani Porteiro já se pronunciou aqui e falou que são todos uns bandos de invejosos e quer me levar pra fazer uma locução na loja dele, em Carapicuíba. Legal, Tigrão, olha, dá um beijinho no ombro pra esse pessoal, viu? Esse pessoal não merece. Não dá um colar. É um colar, né? É um colar. Vamos ver aqui. Eu não acredito. Acabei de ligar o rádio e olha quem tá aí. O falsete do Tigrão metendo a boca no Diguinho aí falando mal do Diguinho. E o Diguinho falou que não ia colocar mais ele. Tá aí. Olha isso. Farinha do mesmo saque, hein, Diguinho? Decepcionada com você. Merece levar uns tapas na cara também. Não, eu vou dizer, olha, aquilo... Aquilo foi uma montagem do Bob Tripé e do Rodrigo Belfluz. Sim, é, os dois vagabundos. É, foi os dois. Foi os dois. E o Tigrão deixou tudo claro. Divulgado Paloma já fez eles sentirem o peso da lei. E em breve, se Deus quiser, eles vão estar presos. Vamos lá, mais um... Diguinho, confesso que eu tô emocionado. A ouvir a voz desse artista, desse mito, que é o Tigrão. Que eu sou fã. Fã demais, fã demais. Quem é o Bando de Coruja sem o Tigrão de Itacoa? Com certeza hoje o Tigrão faz parte da nossa madrugada. Da nossa madrugada aí. E quero avisar que aqui quem tá falando é o índio, o Zé Pinguello. Olha aí, encontrei esse cara lá no show do Mano Velho e Mano Novo. Pernambuco, você é meu. E Tigrão, ele queria você no palco. Ele tava desesperado. Cadê o Tigrão? Cadê o Tigrão? Nossa, que legal. E ele é fã mesmo seu. E ele fala maravilha de você. Manda um abraço pra esse fã maravilhoso, Tigrão. Um grande abraço pra ele também, Diguinho. Pra Carol do Grajaú, que toca todos os meus sucessos nas festas de aniversário dela. Olha, que legal. Puxa vida, vamos. É sério o que eu acabei de escutar? Você vai acreditar nas mentiras desse animal, desse tigrão, desse lazarento sem vergonha. E ainda coloca meu nome no meio, falando que eu ajudei a montar essa farsa. Eu não ajudei a montar nada. Isso ele falou de verdade. Bota isso na sua cabeça, Diguinho, seu ridículo. Ele não falou. Toma um pingo de vergonha na cara e expulsa de vez esse cara daí, esse animal, seu doente. Que é a Mari de Sorocaba. Tigrão causa inveja. Você tem inveja dele, tá? Esse é a Mari de Sorocaba que cada vez quer dar uma de braba. Aí, tá vendo? Ele faz até uma rima de presente pra você. Vai lá. Seu gordo vagabundo desgraçado. Você falou que não ia colocar esse desgraçado desse tigrão no ar. E depois coloca seu gordo arrombado. José Maria, seu desgraçado. Ô, Diguinho, sabe o que é mais engraçado nesse tigrão? É que de tanto você elogiar ele e falar que ele canta bem, ele acredita. Vamos lá, mais um aqui. Ô, Diguinho, quanto ódio, né, cara? Na voz, quanta inveja na voz desses ouvintes aí, né, cara? Bob Tripé, Rodrigo de Belfort Roxo. Meu, o que seria desses caras sem o tigrão de Itacoa, cara? Ele que dá uma audiência enorme pro seu programa, cara. Você não seria nada, Diguinho, sem o tigrão. Você não estaria na televisão, nada, cara. Meu, o pessoal tem que respeitar o tigrão, cara. Ele é mito mesmo. Marcelo Cotia. Obrigado, Marcelo. Um abraço, Marcelo Cotia, pra você e pra sua tia. Ele dá uma rima de presente. Diguinho, que privilégio poder ouvir um colar de beijos do Tiger de Itacoa. O John Galt, o Felipe Batista, leva o tigrão pra sua casa, viu, Diguinho? Tem aqui o Rafael Chimicoviate. Por um momento, achei que você estava lúcido, mas e que não? O Vagueto. Tigrão, dê a volta por cima e faça eles perguntarem por que você ainda sorri. Olha que maravilha. Aí. Lucas Barreto tá aqui no Facebook. Nelson Gomes, eles falaram pra mandar um abraço pra eles. E o Nelson Gomes quer que você ouve os áudios deles. Ó, obrigado. Olha, o tigrão, diante dos problemas, falhas e erros, você aprende a amadurecer na marra. A vida é assim, um pouco bruta, mas mesmo assim, você tem que erguer a cabeça e ser feliz. Pois, uma hora a tempestade passa e tudo se encaixa novamente. É o Vagueto que mandou aqui. Nossa, isso é um poema. Muito bonito o que o Vagueto mandou. O Elton Moura, vamos quebrar o advogado Paloma, esse desgraçado. Ah, advogado Macarronado é um picareto, Marcelo Teseceli, seu vacilão. Ah, o Leandro do Guarujá, né, se resumiu a falar isso. E eu tô decepcionada, Roniele. Eu também estou decepcionada com o Bob Tripé. Diguinho, esse gordo deve ter apostado o Toba em algum lugar. Tigrão é como o Jason, quando todos estão pensando que se era seu fim, ele vem mais forte, né? Sim, graças a Deus, eu tô mais forte do que nunca e com muita fé em Deus aí no Band Coruja. Legal. Gente, eu tô pensando em voltar também com um pouco da minha carreira no mundo do funk, sabe? Porque como eu cantava funk na escola antes, eu tô treinando uma nova música aí pra voltar aí num programa... Você tinha um grupo de funk? Não, na verdade eu cantava eu e a minha amiga Jordana, né, Jordana Menezes. Aí eu cantava com ela. Aí eu fazia as músicas, eu cantava as músicas... Não, não, canta uma, canta uma, quero ouvir na capela, vai lá. É, o pessoal gosta dessa que eu canto, ó. Quer pôr uma base, quer, quer... Ah, Tigrão, Tigrão, Tigrão. Sim. Quer pôr uma base de funk aqui? Sim, eu queria, Diguinho, eu quero a música Amar, amei. Ah, não, eu só tenho essa aqui, ó. Só tenho... Pera aí um pouquinho, deixa eu tirar aqui. Ah, passar o comercial aqui, viu? Agora vai. Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Amar, não dá mais Era uma briga acima da outra Ô, moça, não dá mais Era uma briga acima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pelas não te dá Perdi de vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pelas não te dá Perdi de vinha que me dá Não, não dá mais Era uma briga acima da outra Ô, moça, não dá mais Era uma briga acima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pelas não te dá Perdi de vinha que sentar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pelas não te dá Perdi de vinha que me dá Valeu, Brasil É o Tigrão de volta no sonho Nossa, Tigrão Eu tô me preparando pra cantar isso daí De volta no 10 Humilde Lá do Ratinho, então aguarde Muito bom, vamos ouvir Nossa, eu vou desligar a bolsa desse rádio, viu? Não vou ouvir hoje não, Diguinho Ninguém merece aguentar a voz desse Tigrão nojento E tu aí elogiando ele o tempo todo Que ódio que eu tô de ti, Diguinho Ô, raiva É, bom, que nervosa Não dá mais Pra escutar esse lixão desse Tigrão Não dá mais Caramba, hein? Parabéns, hein, ô Tigrão Você é mito mesmo, cara O cara que sabe fazer uma coisa dessa ao vivo Assim, a capela, um funk desse, mano Ó, parabéns Parabéns, meu parceiro Você é como se fosse um, sabe, um flash Uma coisa de outro mundo, meu parceiro Tigrão, você é o Bruno Mars brasileiro pra mim Vamos lá, mais um Bom dia, Diguinho Diguinho, por favor, Diguinho Tirei esse palhaço Tirei esse palhaço Calar a boca Porque é horrível esse cara cantando, meu irmão Esse cara tem que criar vergonha na cara e parar Porque não vai 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 cantar isso aí da Cracolândia, cara Vai cantar isso aí Lá pro lado de São Mateus Lá pro lado de Guarulhos Vai na rádio, meu irmão Isso aí pra você não dá nada, não Nossa, só de escutar sua voz Já fico nervoso, cara É nó, Diguinho Rafael da Bela Vista Um abraço pra você aí Obrigado Diguinho Pouso Alegre A Yara de Pouso Alegre, né Mandando mensagem Senhor Jesus iluminado seja O funk já é uma merda E o tigrão cantando ninguém merece Deus eterno Tire esse cara do ar Pelo amor de Deus Vou ter que ir lá pra Alfa FM Não dá, Diguinho Vou ter que ir pro Deezer Ninguém merece Tchau É, mais um Agora você tá cantando a música certa mesmo Tem que cantar essas merda de funk mesmo Aí dá certo em bosta Misturado com merda Aí talvez você faça sucesso Cantando esse lixo aí Que qualquer bosta é funkeiro Isso, continue Quem sabe você não ganha um dinheiro Seu bosta Tem que cantar essa miséria aí mesmo Aí, mano Já o diabo é você Você cantando essas outras músicas Agora você cantando funk Que agora que eu vou Agora que eu te odeio de verdade mesmo Seu lixo Seu bosta Ah, vai lá Onde o tigrão Bota a mão Vira ouro, cara É sucesso Tigrão hoje Era pra ser o nosso presidente Do nosso país Se ele se candidatasse Como presidente Meu voto era dele Com certeza E da minha família todinha Porque o tigrão É um mito Ele é um mito Ele é Ele é sucesso Tudo que ele faz é sucesso Esse foi Que ele cantou aí Eu tô todo me tremendo aqui De emoção Olha aí, né O cara votaria no tigrão Até Pra presidente Mais um Tigrão O tigrão aí Ele vai substituir lá O bonde do tigrão Vai substituir o cantor de lá Ele vai substituir Ô, Diguinho Manda um abraço aqui Pro pessoal do Quinta do Golf Oi, Jardim Aê, galera Obrigado, viu, pessoal É um abraço aí Pra você Ô, tá complicado Escutar hoje, hein, cara Todo dia aí Nós da rodagem Aí na estrada Aí, escutando o Diguinho Mas hoje tá complicado Que esse cara aí Você tá doido Tira esse trem daí, moço Abraço pra você, Diguinho Japonês do prancha Tchau, obrigado Obrigado Um abraço Fala, Diguinho Que o Rodrigo de Bel Forroxo Cara, eu tenho que concordar Com a Natalice Souza, meu irmão Esse tigrão aí Fazendo essa capela aí Meu Deus do céu Deu até sono, cara Que cara apático Que bosta Sem energia, cara Esse cara aí Esse cara não tem força nenhuma Tu viu a vibração desse animal E que desgraça Que patético Pô, o cara desse Não tem energia nenhuma, meu irmão Nem pra falar E pelo jeito que ele fala Isso aí deve ser passivo Na cama, meu irmão Se bichona aí Esse palhaço Não se abala não, Tigrão Não se abala não Não, claro que não, Diguinho Nós estamos nos preparando aí Pra ir gravar No estúdio profissional, né Vamos pra cima Vamos pra cima Diguinho, a Mara tá sim Pediu um abraço O Vampaleta Pediu um abraço também Pro Capão Redondo A galera da Zona Um abraço Vamos lá É, Diguinho O bichinho canta, hein Canta melhor É melhor que eu Você acredita? Ó, obrigado, querida Obrigado, né Vamos lá Mais um O Tigrão canta bem pra caramba, Diguinho É um cara que fala pra você É sensacional Vamos chamar aí Pra aparecer na televisão Divulgar o meu trabalho dele Canta bem pra caramba Isso aí é É dor de cotovelo dos pessoal aí, pô Sim, não é? Sim, não é? Sim, não é?